e mentaliza o ser amado do que ele se arrepende vamos descobrir respirar fundo se concentra do que esse ser amado se arrepende meu amigo e minha amiga você está no clara evidência online e esse ser amado que você está trazendo a sua mente se arrepende me mostra aqui sobre não ter te surpreendido mais talvez não ter tido ter aproveitado ao máximo uma oportunidade que teve e ele sabe que deixou a chance escorrer entre os dedos tá bom mas me fala aqui sobre a superação de uma insatisfação entender compreender e seguir em frente me mostra que mudanças físicas tá é mais forte do que ele é esse arrependimento também fala sobre ou você ou ele está de partida para um novo lugar um novo ambiente novo espaço e olhar para trás e nossa eu poderia ter aproveitado melhor ou mais a presença dessa pessoa o erro dessa pessoa foi acreditar que era eterno e na verdade nada é eterno a gente tem que transformar o momento em eternidade mas não achar que aquilo será para sempre daquela forma a vida são momentos é saber aproveitar o momento em sua excelência em seu auge em seu ápice se arrepende de não ter aproveitado tanto principalmente agora que a vida está conduzindo vocês para caminhos diferentes diferentes uma viagem uma mudança física material adeque a sua realidade